E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, que frio hein? Céu limpo, frio pra valer, temperaturas baixas no amanhecer e isso vai continuar a semana inteira. A diferença é que a amplitude térmica está estabelecida por causa do sol que vai prevalecer, aquecer, iluminando o dia e deixando as tardes até agradáveis. Mas depois do pôr do sol, o sol vai embora, vem o que? O frio e com ele a necessidade de muito agasalho e cobertor ainda. Portanto, o último dia do outono, frio ainda. A noite fria, madrugada também e o inverno chega às 11h58 da manhã desta quarta-feira, dia 21. E vai ser a semana toda nesse início de inverno com muito frio. Um abraço a todos. O homem do tempo.